Olá, vamos agora então a nossa aula de preposições IN, ON, AT. Presta bem atenção. Imagina você indo para a sua autoescola, aprender a dirigir. Aí você entra no carro, seu instrutor entra no carro, e qual o seu objetivo? Aprender a dirigir o carro, certo? Aí o seu instrutor começa. Sabia quantos parafusos tem no motor do seu carro? Aproximadamente 1.500. Sabia que a tração 4x4 impede você de escorregar na lama? Sabia que a marcha eletrônica do carro faz com que a roda não seja... Aí você, pera, 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 espera. Saber quantos parafusos tem no carro, no motor do meu carro, não impede eu de dirigir o carro, certo? E é com esta mentalidade que você vai para esta aula aqui, ó. Porque saber o que significa cada uma dessas preposições, não é possível, porque elas não têm uma tradução única para cada uma delas. Você vai ver na aula que elas variam. Então, não saber a tradução delas não impede você de usá-las no inglês. É questão de observação. Você vai ver na aula que eu vou te mostrar, não vou te explicar como é que usa cada uma delas, vou te dar exemplos de como você vai ver ela sendo usada no inglês. E é por observação que você aprende. E também por prática. Por isso que eu deixei escrito aí, practice as much as you can. Dúvidas nessa aula, me contata lá no WhatsApp e vamos marcar nossa aula também lá no Skype, tá bom? Bola pra você!